Sou mãe solteira, sou mãe sozinha. Nesse momento tô com oito meses de gravidez. O meu procedimento aqui é o quê? Fazer o Plenatal. Tô fazendo um Plenatal com a doutora Soraya e faço dentista com a doutora Priscila, com a doutora Flávia e com a doutora Lohane. Elas me tratam super bem. Sim, eu indico para todas as pessoas da região do centro que puderem vir para cá e assim, tipo, ah, tipo assim, não tem um lugar específico achando que aqui não é um lugar legal. Aqui é um lugar muito bom, muito bom, assim, sabe? Para a gente estar passando na UBS. Me tratam super bem, é um lugar que eu me sinto confortável. Um hospital que eu sabe onde eu chego, eles me dão atenção e é isso.